Olá pessoal, vamos gravar marretão? Vamos Aqui ó, volta nesse Nesse daqui, infelizmente Nossa, só tem uma pessoa pra gente Só? Eu tô no level 20 E a pessoa tá no level 68 Essa é viciada também, outra é viciada Né? Mas gente, vocês acham que eu vou arrasar? Não somos Não é você não, né? Tá bom Eu tô achando que depois dessa partida vai ser eu, mas enfim É pra você tá aparecendo um negócio espionar? Você tá hackeando? Eu tava clareando Já achei um PC Você Você tá com as opções de Fazer coisa? Você tá com as opções aqui? As três opções? Sim, eu tô Tá bom, já tá hackeando? Não, tô Procurando entender onde que eu tô Eu tô hackeando Se eu conseguir, eu vou tentar dar um olé nessa marretona Ela entrou numa casa Eu tô vendo ela aqui do telhado Eu tô hackeando, pai, não perco o tempo SOS? 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 Você tá aí? Tá, não sei lendo A marretona A marretona A marretona veio aqui no meu PC Ano, mas você não vai ganhar nada Mas você não vai ganhar nada Porque cada um Se você hackeia cinco É, PC Você vai ganhar três Dinheirinhos de De cinco PC Entende? Uhum Não, você vai ganhar três dinheirinhos de cinco Ou disse isso? Ah, a gente nem sei mais Eu sou boa de matemática Mas eu não tô entendendo nem o que eu tô falando Pai, você tá aí? Eu, hein? A marretona esquisita Esquisita Pai, olha aqui um PC Aqui embaixo Raqueia também Eu tô lendo Ô, pelo amor de Deus, né? Raqueia também, poxa Não é só eu Ih, a marretona tá camper nesse PC Não vai dar Gente, eu não sou Eu tô indo pra player Ai, desconecta Voltamos, gente É que eu caí Agora eu vou te espiar Ó, a marretona tá aqui, ó Ela tá bem longe de você Não se preocupe Ela tá longe Tá? Não se preocupe Ela tá longe Mas se você ouve um tu-tu-tu-tu Você tem que fugir, tá? Essa marretona aí não vai te pegar Não é possível Se ela te pegar É que ela hackeou Só tem eu, então? Só na partida, sim Vou sair, então Ah, pai Por quê? De qualquer jeito Você vai perder Você não aceita perder também? Não, porque eu não vou dar conta, não Então vai Então entra no meu servidor Não sei pra quê também, viu? Não me irritou Ela ficou sozinha Ela foi de F Né? Sim, já tem outros agora Já tem outros Ô, pai, quer ver que vai ser eu? Tô com 33 chances 38 Se for você A gente pausa Se for... Ah, esse mapa aqui é ótimo Só espero que não seja tu Esse... Ô, Jesus Não vota em mapa ruim Né? Ah, eu tô achando que vai ser você Tô achando também Ah, espero que não Porque senão você vai... A gente vai ter que parar Esse mapa é muito bom Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Não, pai Se for você Fazer o quê? Não é possível Isso Ai, que coisa Ai, entrei sem querer Justo esse mapa bom aqui Você é Vai ter que pausar Entrar em outro Não, tudo bem Não, pai Não Não precisa Esse mapa é mó bom Eu vou ter que pausar Ó, já é errado Vai lá no hack Pai Tipo, se alguém der online Você olha pra trás Aí você vai pegar a pessoa, tá? Se alguém passar por baixo de você Se você olha pra trás Aí você vai conseguir pegar, tá? Não liga pro Zola Que eles te der, não É que é meio complicado mesmo Mas segue as minhas táticas Que você vai conseguir, tá? Tá bom? Espero que vocês acabem logo A gente vai acabar logo Eu já tô terminando de raquear um PC Ah, então já vai dar bom aqui Se eu errar foi sem Se eu errar Vai ser sem querer, tá? Sim Mas pode pegar os outros Se você ver, tá? Vai, vai raqueando aí Mas pode pegar os outros Se você ver Não é pra fazer time não, tá? Não O time é feio Pegou Fugindo 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 Mas como você fugiu? É por causa que você soltou a corda Infelizmente Mas agora eu já tô longe É só guineiro, né? Ô, pegou uma de longe Não valeu Pegou de longe Soltou? Soltou Ah, mas não é possível É porque você clicou na tela Sem querer E sem saber Se eu conseguir Eu vou tentar dar um alé Mas eu não quero fazer isso com você De novo Mas Deus Oi, soltou de novo Soltar de novo Não é minha culpa, não É possível Você pega primeiro Você pega Não, não, né? Pelo amor de Deus Oxi Você soltou? É Agora eu levantei Porque deu minha contagem Deu contagem Deu contagem de levantar Ô, mas meu Tá pegando mó de longe Tá pegando de longe Não tá valendo Não, não Pegou sim Mó de longe Isso ainda tá camper Não, eu quero sair daqui Alguém me salva, por favor? Não mente Já? Já Caramba É que eles gostam de mim Eles Eles sabem Vem, menina Você fechou a porta Não sobra a pé, cara? Não Ah, fechou Pai, já vou abrir uma saída Não vou hackear extra, não Pô, eu hackei zero Computadores Ah não Alguém hackeou lá Oh, meu Deus Nem sei se eu hackei PC agora Ah, meu Deus Você já pegou uma pessoa, né? Infelizmente eu vou escapar Eu vou deixar a pessoa Sonha aí Eu disse que ia escapar A menina Que é a menina de cinza Ela tá indo atrás da outra Ela vai salvar Ela vai salvar Vai atrás Essa ruim Isso Essa daí é level bom Mas ela é ruim Né? Ai, você soltou, pai Soltei? Soltou Não clica na tela Senão vai sumir a corda Tá? Não clica Olha aí Ah tá, que susto Fica camper, pai Não vai ter jeito Oh, não fica Você acha melhor ficar camper ou não? Oh, salvou Ativa o quê? Isso é correr Ah, meu Deus Escapou Olha Safada Coisa feia Oh, mas meu Deus, né? Pelo amor de Deus Essa porta aí tá fechada Ah, mas que coisa Elas ficam dando uma lá em você Fica camper nessa porta, é isso Pai, elas não são bestas, não Elas tão indo na outra, eu acho Ah, não, tão hackeando extra Oh, mãe, pra quê, né? Hackeia extra? Tudo bem Tudo bem? Você acha tudo bem? Tá bom, né? Pai, mas ela tá aqui na outra porta te esperando A menina, a pró A ruim, mas é a pró Ô, pai, você viu ela, né? Vai Ô, meu Deus Deu rola em você Você não viu, não? Ai Pai, se você pula em janela Você fica lento Mas você pegou Ela tratava aqui no extra Mas essa daí vai se dar mal Ô, menina Para de pular, né? Pelo amor de Deus Para de pular Para de pular Ô, essa menina vai levantar, pai Espera ela levantar, pai Ela vai levantar agora mesmo Eu acho que ela vai levantar, pai Pai, você lança, mas solta Ó, pai Ela levantou Você pegou Olha, ninguém escapa dessa marreta Pai, ninguém escapa da sua marreta A outra escapou já? Não Mas ninguém escapa da sua marreta Tipo, você Todo mundo cai na sua marreta Não dá broken Tipo, não dá broken mesmo Tá cooperando Aí fica de olho Essa menina Não vai salvar Pai, ela tá aqui, ó Ela tá muito perto de você Ó, ela vai salvar, pai Ela vai salvar Ela vai salvar, pai Ô, pega essa daí também Se eu conseguir Porque essa daí é horrível Ela salva toda hora Eu vou desistir As duas estão colaborando Uma com a outra Verdade, pai Agora entra Entra no mesmo server Que eu Elas estavam muito doidas Elas Elas só sabem dar olé Não sabem fazer mais nada Né? Vai, vamos ver se tem o mesmo mapa Porque eu quero Que seja o mesmo mapa Votar mapa Eu quero votar mapa Pai, fica aqui esperando Os mapas ainda Não vota não Ai, não vota não Não vota não Não vota Não vota Porque Aí vai repetir O mapa da mesma partida Que foi a partida anterior Aí E aquele mapa lá é bom Então não vota, tá? Por favor Se você votar, menina Eu não vou jogar Nesses mapas ruins Não vota Gente, ela votou Porcaria, viu? Ai Eu sempre falo em todo vídeo Pra não votar em mapa ruim Todo mundo tá sabendo que já Ela saiu do jogo Finalmente, né? Agora não vai dar pra jogar Por causa que ela saiu Ufa, ainda bem que ela saiu Porque eu não queria esse mapa Ai, ai Esse, esse, esse Esse daqui Ai, esse mapa aqui Não é o meu preferido Eu não gosto dele Eu não gosto de nenhum mapa Só o aeroporto Ó, entrou um ruim aqui Não, ruim não Você tá no level 6 Quer ver que vai ser ele, Marretão? Eu acho que não, hein? Ou vai ser eu Porque eu tô com 41 chance Eu espero que seja ele Eu acho que eu vou ser Ah, só eu Pelo amor de Deus Queria que fosse ela Foi eu Eu não gosto Você vai vencer facinho Vou nada Pessoa doida Vou nada, pai Vou nada Eu sei que você tá abrindo o porto e fechando, tá? Eu sei que você tá abrindo e fechando o porto, tá? Porque eu tô escutando o barulhinho Só me dá uma dica Você tá hackeando? Não Não Você tá no mapa, né? Eu acho que tô, não Mas você tá hackeando agora? Nossa Tu tá hackeando agora? Não, né? Não tá hackeando Fala, você tá hackeando ou não? Não, tá Não, tá, né? Mas eu sei que você tá fechando e abrindo o porto Não, pai, não tô nem vendo Agora você tá hackeando, né? Não Não vale mentira Eu até tentei, mas... O quê? Não tem computador onde eu fui Eu sei onde tem computador Já vi uns mil computador aqui Quando eu sou brevente Ninguém vê, né? Aí a fera vê tudo Aí a fera vê todos os PC, né? Não é? A fera vê todos os PC Mas o sobrevente que tem que hackear Não vê nada, né? Ah, que engraçado Ninguém tá vendo PC nenhum Aí quando eu sou sobrevente Todo mundo tá hackeando Aí quando eu sou fera Ninguém hackeia nada, né? Ah, entendi Que legal, né? Nossa Você pensa que eu não te vi, né? Oh! A menininha aqui Ela que errou o hack Eu cheguei lá Peguei Eu peguei a buçanha André Eu vou chamar ela de André Mas não sei se esse é o nome Oh, ela saiu do jogo Porque não sabe perder Oh, mas não sabe perder, poxa Ah, pelo amor de Deus, né? Você tá hackeando? Não, né? Me poupe, né, gente? Aí quando eu sou Aí quando eu sou sobrevente Todo mundo acha os PC Aí quando Eu sou a fera Ninguém acha nada Você hackeou, né? Hackeou sim Claro que hackeou Fala a verdade Ai, nossa É que você ficou É que você ficou parado também, né? Fiquei te enganado Onde eu tava Mas enganou e errado Ai, soltei Ai, não Vai soltar, vai soltar Não, não, não Tem que lançar Tem que conseguir Ai, consegui Eu subi por pouco, hein? Por pouco? Essa é a última A última, por favor Não Não Tô saindo Já Tem várias Já